E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem, por isso vai deixando o seu like, o seu joinha, se inscrevendo no canal se não for inscrito, compartilhando e não deixa de ativar o sininho. Hoje o assunto é sério, hoje eu vim mandar um papo reto para o nosso amigo do canal Reforma aqui, para o Clebson. É o seguinte, o Clebson, ele fala as coisas, ele brinca, mas eu acredito que ele deveria levar a sério aquilo que ele fala, deixa eu rir pessoal, mas o caso não é engraçado não, é coisa séria, então por isso que eu estou dizendo que ele brinca com coisa séria. Ele deve que vai dar gargalhada quando ele ouvir isso aqui, mas eu tenho certeza que depois ele vai chorar, porque olha, Clebson, eu sinceramente não sei como te falar, mas eu tenho que falar. Me perdoe, mas eu tenho que falar e se prepare, porque é algo grande que Deus tem para você. Você sabe aqueles boizinhos aí, que fica naqueles pastos que você fala, olha ali, boi, né, vacas, sei lá, criação, né, Lore? Isso é para você, Clebson. Sabe por que que eu digo que é para você? Porque Deus tem algo grande na sua vida. Deus, você tem seus sonhos? Então você falou que não custa sonhar, né? Te prepara para realizar. Você não sabe como, mas Deus sabe como vai acontecer todas essas coisas. Já está escrito, porque pessoas como você, que não pensa, não fica preocupado com as coisas, isso é para você que tem muito o que fazer e consegue dar conta de tudo, né? O pessoal está falando, você está agindo, você na sua humildade, né? Você errou, você volta lá atrás e conserta. E muita gente ainda descer do pau, mas olha, não olha para isso não, porque essa bênção é para você. Te prepara porque algo grande Deus vai te conceder. Você viu sua casa? Então, né? Estava fora dos seus projetos, daqui três anos. Então te prepara porque, olha, tem um gadinho preparado para você. Como? Eu não sei. Deus sabe. Quando você menos esperar, você vai falar assim, aconteceu. Está entendendo? Então, tem coisas que Deus escreve na vida da gente que a gente não entende. Mas você vai começar a entender. Por que Deus faz isso com você? Porque você não mede esforços para ninguém. Você não olha para trás. Você só vai para frente. Aliás, você olha para trás sim. Quando você vê que um problema não ficou bem resolvido, igual o caso do Vanildo, você volta atrás. Mas, quantas vezes você tem voltado atrás para resolver problemas? Você não olha para trás? É para sofrimento. Aquele sofrimento que te trouxe lá atrás é para te dar força. A morte do seu pai foi para te dar ânimo. Porque você não tem um papaizinho aí para poder te pegar no colo. Mas tem Deus que está te segurando pela mão. E está te conduzindo. Quando você pensa que não, você sai de manhã, você não tem hora de sair, não tem hora de chegar. E você está correndo. Isso é para você. Porque pessoas paradas, pessoas quietas, pessoas que tem tempo sobrando, Deus não tem muita coisa para ele, não. Mas para você, eu tenho certeza, está tudo preparado. Mas, te prepara porque a hora vai chegar. A hora é certa. E não vai demorar muito, não. Acredita. Então, essa é a minha mensagem para você. E para você também que está aqui assistindo. Deve estar rindo aí, né? Daquilo que eu estou falando. Mas, fique na paz. Porque você também é um escolhido de Deus. Se você está correndo atrás dos seus, né? Do seu próximo, dos prejuízos, das dificuldades. Não está comentando, não está falando. Porque tem gente que, às vezes, fica aí só chorando, né? O leite derramado. Mas, se você não está chorando o leite derramado e está correndo atrás, a bênção é para você também. Gostou do conteúdo? Fique com Deus e fique na paz. Até.